Muito obrigado, Pastor Arilton. A cada dia nós recebemos aqui muitas orientações na área da saúde. Muito importante e faz toda a diferença também para que coloquemos em prática. Nós estamos agora na quinta-feira, já caminhando aí para o final da semana. E você está nos acompanhando e está sendo uma bênção estar interagindo com você durante essa semana, nesse momento especial da oração. Nós vamos compartilhar aqui alguns pedidos, para você também acompanhar e orar também por esses pedidos. Aqui a nossa equipe está toda mobilizada para atender todos os pedidos. A gente olha um por um e oramos por todos, para que Deus faça o melhor por cada um dos seus filhos. Temos aqui o pedido da Nair Calisto. Ela diz assim, Bom dia, peço orações pela minha família e pelas pessoas que têm câncer. Olha, a Nair tem um pedido especial pela família. Nós vamos orar por sua família, tá bom, Nair? E as pessoas que têm câncer. Uma doença tão devastadora e tem atingido muitas e muitas pessoas. A gente tem visto. Não é fácil, é bem complicado. E com certeza nós precisamos orar pelas pessoas que enfrentam essa doença. Obrigado, Nair, por lembrar e por fazer esse pedido de oração. Temos aqui também a Nildesi. Ela pede oração pela sua família e também por sua irmã, que é a Nilzete. Ela está angustiada. E ontem à noite ela estava numa angústia muito profunda. Olha só, Nildesi, nós vamos orar pela sua irmã Nilzete. Para que Deus venha acalmar o coração dela e ela possa ter essa paz que só Deus pode dar. Só encontramos em Jesus. Vamos com certeza colocar em oração para que Deus faça o melhor por ela. Também temos aqui o pedido da Vera Lúcia. Olha que luta, hein? A Vera Lúcia está passando. Esse é um problema que afeta muitas famílias. O problema do vício das bebidas. Vera, nós vamos interceder, sim, tá? Pelos seus familiares aqui, especialmente os seus irmãos. Que enfrentam essa dificuldade, trazem problemas. Sabemos que eles precisam ser libertos do poder do vício. Eles precisam ter força de vontade e também a força de Deus na vida deles. E isso nós vamos fazer, vamos colocar nas mãos de Deus. Temos aqui o pedido do José Roberto. Ele diz, bom dia, meu nome é José. Peço oração por mim e minha família. Peço oração para uma senhora de 47 anos que está com câncer terminal. Que se faça presente em sua vida. Amém. Olha só, aqui nós vimos um pedido também especial do José Roberto. Pede oração pela sua família. Mas ele enfatizou aqui, mas ele enfatizou aqui o pedido por essa senhora, né? De 47 anos que está com câncer terminal. É triste, né? É doloroso. Mas Deus pode trazer o alívio e cuidar dessa senhora. E tantas pessoas que enfrentam essa doença. José, nós vamos colocar nas mãos de Deus e vamos interceder por ela. Tá bom? E por sua família também. O Neide da Silva Costa. Mais um pedido. Peço oração pela minha família que passa por luto. Que o Espírito Santo venha consolar e dar forças para superar esse momento tão difícil. A Neide passa por esse momento difícil. Ela, sua família. Perdeu um ente querido, alguém próximo da família. Que Deus venha consolar o coração de vocês. Vamos orar para que vocês continuem a sua vida confiando nas promessas do Senhor. Porque Jesus em breve voltará para acabar com todos esses problemas. Principalmente quando perdemos um ente querido da família. Vamos ler um verso da Bíblia para juntos orarmos depois? O texto de hoje é o Salmo 40. Salmo 40, verso 1. É muito bonito e fala da nossa relação com Deus. E nós confiarmos que Ele pode fazer o melhor por nós. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Amém. Que texto bonito e que nos dá a esperança de que Deus ouve e atende as nossas orações. Nós precisamos esperar e confiar. Muitas vezes as orações não acontecem no nosso tempo. Nós devemos esperar e confiar que Deus vai sempre fazer o melhor. Porque Ele nunca nega um pedido de socorro. Vamos orar neste momento entregando esses pedidos nas mãos de Deus. Faça isso comigo agora se você puder. Nosso Pai Celestial e Grande Deus. Quero entregar em Tuas mãos todos os pedidos que chegaram até o nosso programa hoje. Nós compartilhamos alguns aqui hoje. Pedidos de oração por pessoas que estão enfermas. Especialmente aquelas que enfrentam a doença do câncer. Que é uma doença devastadora. Tenha misericórdia, Senhor. E que essas pessoas sintam a Tua presença ao lado delas. E dependente da situação que elas estão enfrentando agora. Que também possamos esperar e confiar no Senhor. Porque com certeza o Senhor atenderá o nosso pedido de socorro. Esteja conosco durante o restante do programa Encontro com a Vida de hoje. Abençoe o nosso telespectador. A sua família também entregue em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, querido amigo, querida amiga. Chegou agora o momento de juntos estudarmos a Bíblia. Aqui no programa Encontro com a Vida. Estamos numa temporada sobre como Jesus tratava as pessoas. E hoje nós vamos estudar sobre como Jesus foi tratado no jardim. Até aqui nós vimos sobre como Jesus tratou as pessoas. Hoje, veremos como Jesus foi tratado no jardim do Getsemane, na noite e véspera da crucifixão. Um tema muito especial. E você já se prepara para a gente poder juntos estudar esse tema. Antes, porém, quero mandar um abraço carinhoso para os nossos telespectadores e internautas que acompanham o programa. A Silvia Serafim disse assim, Bom dia, que a presença de Jesus e do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Obrigado, Silvia, por sua mensagem. A Luciana Azevedo escreveu assim, Bom dia a todos os irmãos e amigos. A paz de Cristo esteja sempre com todos. Obrigado, Luciana Azevedo, que a paz do Senhor Jesus encha o seu coração. O João Carvalho disse, Bom dia, que Deus abençoe a todos nós. Isso mesmo, João. Vamos clamar pela benção do Senhor logo cedo pela manhã. Hoje é quinta-feira e eu quero fazer um convite especial para você. Amanhã, sexta-feira, dia 27 de setembro, nós iremos começar aqui no programa Encontra com a Vida, o estudo do livro do Apocalipse. Isso mesmo. A partir de amanhã, todas as sextas serão dedicadas ao estudo do livro do Apocalipse. E para ajudar você a aprender mais sobre esse livro, nós preparamos uma revista com essa temática. Apocalipse. Essa revista contém os temas que nós iremos estudar aqui no programa todas as sextas-feiras a partir de amanhã. E você que mora em Santa Catarina pode ter essa revista sem custo algum. Basta você mandar sua mensagem para o WhatsApp do nosso programa e solicitar a sua revista. Deixa eu dar o número. 48-3281-3075 Esse é o WhatsApp para o qual você manda uma mensagem dizendo eu quero a revista do Apocalipse. 48-3281-3075 Esse é o número para você falar com a gente e solicitar a sua revista. Lembrando que essa promoção é válida para os moradores de Santa Catarina. Você que mora em outro estado pode solicitar o arquivo digital por esse mesmo WhatsApp ou então você pode fazer esse curso em nosso site www.bibliamais.com.br E assim você aprende mais do livro do Apocalipse. Combinado? Deixa eu aproveitar e convidar você para ser um patrocinador do nosso programa. Se você gosta desse programa e quer nos ajudar a mantê-lo no ar faça sua doação para nós através da chavepix Doe arroba primeirodeus.com.br Esse é o e-mail. A nossa chavepix é o e-mail que nós temos no programa. Doe arroba primeirodeus.com.br Faça sua doação para o nosso programa e nos ajude a mantê-lo no ar. Tá bem? Pegou sua Bíblia? Vamos então ao momento do estudo. Hoje vamos ver como Jesus foi tratado no jardim. Até que estudamos várias vezes como Jesus tratou as pessoas. Hoje como Jesus foi tratado. Mas antes de avançarmos com o estudo, eu quero convidar você para nós orarmos. Ora comigo? Pai Celeste, muito obrigado pela chance de estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos o Teu Livro Sagrado. Queremos suplicar ao Teu Bom e Santo Espírito que esteja com todos nós e que agora, ao abrirmos o Teu Livro, a nossa mente seja iluminada e que nós compreendamos a Tua mensagem para todos nós. Abençoa, Pai, agora esse momento de estudo. Abençoe cada amigo e cada amiga que ora comigo nesse instante. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Vamos então ao texto de hoje. Marcos capítulo 14, verso 32 em diante. Marcos capítulo 14, versos 32 a 42. Deixa eu achar aqui, na minha Bíblia também. 14, 32 a 42. É o episódio de Jesus no jardim do Getsemane. Acompanha comigo então a leitura. Marcos 14, a partir do verso 32. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse passada aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro, Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nenhuma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. e voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhes responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse, Vocês ainda estão dormindo e descansando. Basta, chegou a hora. O filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Cada texto da palavra de Deus apresenta cenas maravilhosas para a nossa reflexão. Você sabia que nós somos aconselhados a passar meditando na vida de Cristo pelo menos uma hora a cada dia? Essa prática é chamada por alguns de hora tranquila. Essa hora tranquila é quando nós passamos uma hora por dia meditando na Bíblia, meditando no ministério de Cristo e nós somos motivados a meditar especialmente nas últimas horas do seu ministério, nas últimos momentos da sua vida aqui na Terra. O texto de hoje é um texto convidativo para isso. Jesus havia participado da ceia com os discípulos no cenáculo, aquela que seria a última ceia quando Jesus lavou os pés aos discípulos, orientou que eles também devessem lavar os pés uns dos outros, eles cantam um hino de acordo com Mateus 26 e eles então saem para o monte das Oliveiras. O texto começa falando que Jesus estava no jardim do Getsemane. eu já visitei esse local pelo menos duas vezes. Quando você está no monte das Oliveiras e você desce o monte das Oliveiras, você vai encontrar ao pé do monte o jardim do Getsemane. Ali você tem um grande vale e do outro lado está a cidade de Jerusalém. Ainda hoje existem ali oliveiras plantadas. Alguns dizem que ali existem oliveiras que são milenares, algumas das quais testemunharam o sofrimento de Jesus nessa noite. Jesus tinha os discípulos em alta conta. Ele os estava preparando para continuar o seu trabalho assim que ele fosse crucificado, ressuscitado e fosse assunto aos céus. Então Cristo precisava dar aos discípulos agora todos os elementos, todas as instruções de como eles deveriam proceder a partir da sua saída, a partir da sua ida para os céus. Então ele separa três discípulos dos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, e os convida para que vão mais adiante no jardim onde eles pudessem a sós estar orando. E Jesus foi claro em sua orientação, fiquem aqui e orem comigo. Jesus se adianta mais um pouco e solitário ele faz uma oração ao Pai. Uma oração muito interessante, uma oração que Jesus não havia feito ainda. Pai, tudo te é possível, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. De que Jesus estava falando? ele estava falando da sua morte, ele estava falando da cruz que diante dele estava, ele estava falando do grande sacrifício que ele teria que fazer em prol da família humana. A Bíblia ensina que o pecado precisa ser pago e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Todos aqueles animais que eram sacrificados no santuário e que ao longo de séculos apontavam para a vinda do Messias encontrava agora em Jesus a sua tipologia. Ele era o Cordeiro de Deus das profecias e ele precisava derramar o seu sangue em favor da família humana. Mas como Cristo era humano porque ele assumiu a nossa natureza ele temeu a morte como nós tememos a morte. Todos nós temos um instinto de preservação. Ninguém quer morrer. Jesus também não queria. Por isso a oração Pai se possível passa de mim esse cálice. Há uma outra forma do ser humano ser salvo que não seja pela minha morte se for possível passe de mim esse sofrimento todavia não seja feita como eu quero mas a tua vontade. Com esta oração de Cristo nós aprendemos algo muito especial toda vez que você orar ao Pai lembre-se sempre de dizer tudo isso seja feito conforme a sua vontade. nós temos que orar e pedir a Deus que as coisas aconteçam de acordo com a vontade dele e não a nossa. Por quê? Porque ele sabe o que é melhor para nós. Porque ele enxerga o amanhã como se fosse hoje. Porque Deus sabe tudo que é bom para nós e o que não é. E como um bom pai que ele é ele não vai permitir que as coisas ruins maltratem em você se você confia nele e coloca-se no caminho da obediência. Então Cristo orou para que se fosse possível ele fosse poupado ou fosse poupada sua vida. Mas o silêncio do pai era um não. Não havia outra forma de salvar o ser humano se não pela morte expiatória na cruz do Calvário. Por três vezes Jesus voltou até os discípulos em busca de conforto. Ele os havia chamado para orar com ele. Ele estava passando pelo momento mais doloroso do seu ministério. Pesava sobre seus ombros a culpa de toda a humanidade, do pecado de toda a humanidade. Ele tinha que pisar agora sozinho o lagar da ira de Deus. E ele buscou nos discípulos um conforto para esse momento. mas em todas as três ocasiões que Jesus foi lá para buscar esse alívio esse conforto ele encontrou os discípulos dormindo. Um outro evangelista vai usar uma expressão interessante. Eu acho que é Marcos quem vai dizer melhor Mateus quem vai dizer que eles estavam dormindo o sono da tristeza. sono da tristeza. Tristeza porque eles perceberam a separação que Jesus havia anunciado. Tristeza porque eles perceberam que os acontecimentos caminhavam numa direção diferente daquela que eles esperavam. O sono da tristeza. Por três vezes Jesus buscou conforto nos discípulos e não encontrou. Tantas vezes Cristo fora buscado por eles e sempre estava disposto aliviar qualquer dor qualquer sofrimento tirar qualquer dúvida. Jesus foi sempre tão solícito com seus seguidores mas agora quando precisa ele não tem o mesmo tipo de tratamento. É como se os discípulos não dessem bola para o momento em que ele estava passando. Na terceira vez quando Jesus chega diz para eles basta chegou a hora. O filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Eis que o traidor se aproxima. Ditas essas palavras Judas chega liderando a turba de soldados que vieram para prender Jesus. Um sinal havia sido combinado aquele a quem eu beijar é esse prendeio e quando Jesus chega perto de Jesus ele disse salve mestre e dá um beijo em Jesus. Jesus logo pergunta para Judas Judas com um beijo você entrega o filho do homem? Os discípulos mais próximos não estavam atentos ao seu pedido e adormeceram na hora em que deveriam estar acordados Judas um dos doze que por cerca de três anos acompanhou Cristo em seu ministério o viu realizar sinais e maravilhas o viu ensinar como jamais alguém ensinou viu seu amor sua compaixão inclusive quando há poucas horas atrás lavava ali os pés no cenáculo o entrega por trinta moedas de prata os soldados amarraram Jesus começaram a espancá-lo a bater nele esses soldados que Jesus vieram a salvar esses discípulos que ele vieram a salvar Jesus veio salvar a todos mas que cena dramática as pessoas a quem ele vieram a salvar estão ali para bater no mestre interessante que Jesus não estava preocupado com ele mesmo e quando a turba chega Jesus faz uma pergunta a quem buscais e eles responderam a Jesus de Nazaré Jesus diz assim sou eu quanto a estes os discípulos deixai-os ir e eles deixaram tanto é que os discípulos não foram presos no Getsemane os discípulos foram fugiram e Jesus foi amarrado começou a ser espancado açoitado e foi levado para ser julgado a lei não permitia que um réu fosse julgado na madrugada ele foi injustamente julgado e condenado foi levado a casa de Anás depois Caifás o sacerdote o sumo sacerdote depois Pilatos finalmente foi condenado injustamente e entregue para ser crucificado mas antes da crucificação Jesus foi várias vezes açoitado toda a ira satânica foi derramada sobre ele o diabo usou instrumentos humanos para ferir o coração do filho de Deus o diabo usou os discípulos inclusive os mais próximos usou os soldados o diabo usou de todas as artimanhas para levar Jesus a desistir da sua missão e nessas horas difíceis que vai do Getsemane até a cruz o diabo constantemente tentava levar Jesus a desistir do plano da salvação ele havia tentado usar tentado Jesus usando Pedro estão lembrados quando Pedro chamou Jesus em particular e disse mestre não permita que nenhum mal te aconteça nós não permitiremos que nada de mal te aconteça tira essa história de morte da sua cabeça e o que disse Jesus para Pedro na verdade Pedro dirigiu-se ao diabo que tentava usar a Pedro a reda de Satanás afasta-se Satanás eu vim para dar a minha vida pelo ser humano eu não vou mudar o meu foco eu não posso perder o motivo da minha missão na terra e agora Cristo havia pedido ao Pai se havia outro caminho o silêncio do Pai indicava que não que era esse o único caminho então Cristo toma a decisão final de morrer pelo homem de morrer em lugar do homem constantemente o diabo dizia é por esses que você vai morrer por esses que dormem e não ouvem o seu pedido não podem sequer uma hora orar com você é por esse tesoureiro que você tinha no grupo que cuidava das finanças e entrega você por trinta moedas de prata você vai morrer por essa multidão que seguia você e agora está gritando crucificam crucificam desista eles não merecem o teu sacrifício eles não merecem a tua morte eles não te amam eles não te adoram com essas palavras o diabo tentava desviar a mente de Cristo da sua missão Jesus entrou numa angústia tão grande porque ele tinha que sozinho pisar o lagar da ira de Deus pagar o preço da penalidade do pecado ele veio como o segundo Adão para que onde Adão falhou ele vencesse e por amor a nós ele não voltou atrás para que eu e você pudéssemos ter uma chance de salvação e vida eterna ele entregou-se ao sacrifício e a morte nas palavras do profeta Isaías capítulo 53 como uma ovelha como ovelha muda ele foi levado ao matadouro e perante os seus tosquiadores ele não abriu a sua boca ele foi tratado e moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras pelo seu sofrimento nós fomos sarados não há maior amor do que esse e a despeito deles haverem tratado Jesus com descaso de não atenderem seu pedido de esbofetearem o autor da vida a despeito desse tratamento bruto que eles tiveram com Jesus Jesus sempre tinha uma palavra de esperança de amor para todos aqueles que ali estavam Jesus foi tratado de forma afrontosa violenta violenta indigna mas a sua palavra sempre era de amor e de apreço porque assim é o Senhor Jesus para Pedro que tentou defendê-lo com uma espada Pedro embanha tua espada quem com a espada fere com a espada será ferido e aquele soldado que tiver a sua orelha cortada por Pedro Jesus pega a orelha no chão e coloca no lugar restaura faz um milagre e o soldado tem sua orelha reposta de forma miraculosa ele estava preocupado com o soldado que vier a prendê-lo ali no jardim quando a turba chegou vocês não querem Jesus deixai que os meus discípulos vão embora Jesus não estava preocupado com ele mas com os discípulos para que eles tivessem a chance de fugir sim em todo tempo Jesus sempre está preocupado conosco e hoje a sua atenção se volta para todos nós a salvação que ele conquistou a tão alto preço é nos oferecida hoje e a pergunta que eu faço para você é o que você vai fazer com Jesus como você vai tratá-lo no jardim se emprezado amigo se emprezado amiga como você trata Jesus hoje ao longo dessa série estudamos sobre tantas formas como Jesus tratou as pessoas como você trata Jesus eu espero que uma visão clara do seu amor do grande sacrifício que ele operou ao dar sua vida por nós na cruz do calvário nos leve hoje a um sentimento de entrega e que nós possamos aceitá-lo como senhor e salvador das nossas vidas ora comigo pai diante do teu grande amor e grande sacrifício feito por cada um de nós nós queremos aprender também a te amar e te servir nós queremos suplicar que as tuas bênçãos alcance nossa vida e que o teu amor invada o nosso coração e nos leve também a te amar são bênçãos que nós te pedimos em nome de Jesus amém amém